Bem pessoal, boa noite. Finalmente adquiri o Moshimisama pra PC, né, pro meio do Steam. Tá um pouquinho tarde da noite agora, são quase 1h30 da manhã. E aí eu não posso estar muito alto por causa da esposa e do neném que tá dormindo, né, então eu não posso abusar da voz aqui. Bem, o jogo está em promoção, né, dá pra comprá-lo até dia 12 de novembro por apenas R$34,00, a versão completa, full. As outras versões são a versão arcade, só a versão 1.5, então assim, eu sugiro que corra, ao menos que eu acho que o preço ainda tá muito caro, né. Eu acho que tá baratinho, tá tranquilo. Vamos ver. Bom, o negócio é o seguinte, vou tentar falar aqui rapidamente a respeito de como o jogo tá. Aqui é um modo básico, né, eu vou falar primeiro desse esquema aqui, né. Ali é pra jogar o jogo, aqui é pra você jogar no modo de pontuação. Aqui são os recordes que ficam gravados. Aqui é pra treinar, eu não vi ainda esse aqui. Aqui é onde você guarda os slots de replay, né, quando você terminar a partida. O replay fica salvo, né. As opções gerais pra tela, som, imagem. Dificuldade, eu acredito, também. Conteúdo de download, mas como é a versão completa, já tá tudo checado aqui, certo. A galera fez o jogo, vou voltar pra tela anterior e sair do jogo, né. Sair pro modo... Sai pro Windows, né. Windows 7, recomendado. Bom, então tá aqui o modo normal, que é o que todo mundo conhece, né. Aqui é o modo range. O modo range tá com... Tá diferente, viu. Depois eu vou falar um pouquinho sobre ele. E aqui é a versão 1.5. Na versão 1.5, você tem o jogo com a atividade um pouquinho mais fácil, né. O jogo não tá mais tranquilo, não tá tão difícil. O jogo tá totalmente em Full HD. É praticamente similar, se não, né. A versão do Xbox 360. O jogo tá lindo de se ver, cara. A música tá ótima. Eu não vou poder aumentar muito o volume. Deixa eu ver se tem um verso de replay do range que eu fiz aqui. Tem. Olha lá. Fiz agora há pouco, né. Morri na quarta fase de primeira, olha ali, ó. Mostra a data da hora que eu fiz. Eu joguei às 11h24 da noite. Morri na quarta fase. Como explicar pra vocês o que aconteceu? Nesse modo aqui que mudaram. Da versão do Playstation 2 pra cá. Vamos lá. Suporte até a TAT. Pode virar um monitor, né. Então, no caso... Você pode jogar com essa tela, você pode mudar o papel de parede, certo? Aí, ó. Levei um tiro. Na verdade, tem uma coisa interessante. É porque assim, quando você leva um tiro, Você, agora, ao invés de perder apenas uma bomba, Aqui, você perde todas. Então, você pode levar um tiro, E depois você morre. O modo range, basicamente, você... Tem uma deidade aumentada, Mas você pode levar até três tiros, Ou o número de bombas que você tem aí. Se você tem seis bombas, você pode levar seis tiros. É como se fosse uma barrinha de life. Entendeu? A música tá remasterizada. Totalmente Full HD. O jogo tá bonito demais, viu. O gráfico tá melhorado. Muito mais detalhes dos inimigos. Tá até um bom modo pra virar a tela, né, cara. Dá pra ver... É utilizar um controle arcade. Usando o X-Padder, né. E assim, mapear o controle do teclado. Olha lá. Leveu um tiro. Já perdeu todas as bombas. Tá melhor. Ou seja, levar mais um, morre. Ficou mais difícil, cara. Mas sabe o que eu acabei de perceber aqui no replay? Ao invés de levar o tiro, Melhor agora usar a bomba, cara. Se perceber, morrer, solta a bomba. Solta a bomba, entendeu? E se vira. Vou mostrar mais assim no primeiro chefe aqui. Nesse replay, morri na quarta fase. O bom é que agora eu posso jogar à vontade, né. E deixar a tela... Eu vou salvar o replay depois e aí fazer a captura. Os powerapps são diferentes também. Não vem mais os tiros. Vem mais é... Bomba, é... Como é que fala? Formação, né. Olha como ficou louco, cara. Vou usar aqui um pouquinho do chefe. Olha que massa, cara. Esse tiro azul, ele detona tudo, né. Pra mim, uma pontuação de última fase, que já tá com 178 milhões, tá uma pontuação bem mais alta. Bom, então é isso. Vai pro daí que vai tocar o replay direitinho, né. Deixa eu ver aqui. Pera aí. Cara, vou me mapear esse controle, viu. Pois é. Olha, eu dei pra vocês terem uma ideia do jogo, né. Pela tela. Tá do modo Arrange, né. Aqui é o jogo normal. Vamos ver aqui. Só se tem aquele esquema... de escolher a dificuldade, etc. Se é aquele modo arcade tradicional. Pena que a música tá toda bem mixada. Também gosto da música original, sabe. Aqui você não precisa ficar assustado, não. Vocês podem... mudar a tela, tá. Pode... Como eu falei, pode virar a tela assim, né. Você fica totalmente reinvertido. Ou você... Olha, o modo arcade, bacana. Ou você pode aumentar também a tela. Tem a configuração. Não vou mostrar porque... É um detalhe, né. Não precisa disso tudo. Então tem ali a opção de imagem, aí você manda ampliar a imagem. Igual vocês viram ali no modo Arrange. Vamos ver aqui. Vou começar logo o jogo de uma vez. Olha lá, ó. Os três modos mesmo, ó. Deixa eu ver se tem aquela mensagenzinha secreta. Sim. Olha lá. Ah, agora ele ainda tá escrito, ó. Are you prepared to battle share despair? Extremamente insano. Obviamente que eu não consigo fazer nada aqui, cara. Nem vou jogar porque eu tô usando a mão aqui no teclado. Não tem nem como jogar, meu. Deixa eu focar aqui. Daqui a pouco ele foca. Cara, é muito insano isso aqui, velho. Olha como é que é. Com a mão só tem nem como fazer nada. O massa é que é o mesmo jogo com gráficos HD, velho. Ficou muito foda isso, bicho. É muito bom, velho. Ficou muito bom. Tá muito fiel. Olha, a versão original, com a música original. Tá com o lado disso, cara. Ainda bem que tem um som original na música. Tá bem feito, velho. Bom, galera. Minha nota 10 pra esse jogo, certo? Nota 10 mesmo. Pra mim o jogo tá excelente. Tá muito bom. Nossa, não tem nem como dizer. Foi uma excelente compra. Talvez o valor dele vai aumentar, né? Então, eu não vou esperar por baixa de dólar, nem por promoções nenhuma. Já comprei o jogo logo. Meti bronca. E arrebentei. De novo, né, eu não tô muito empolgado pra falar porque tá muito tarde da manhã. Tenho família aqui. Né, quis fazer logo esse vídeo. Rapidamente, porque tem gente que deve estar esperando algum review, né? A respeito do jogo. É uma compra que vale a pena. Tá totalmente em inglês. Pode também mudar o idioma pra japonês, se eu não me engano, certo? Tá toda fidelidade, porém com gráficos muito melhores. Pra quem gosta, pra quem odia DLC, o segredo é comprar logo esse pack completo que vem com as músicas novas, com as músicas antigas, com o modo V1.5, né, já habilitado. Então o jogo tá completinho, por R$35. Eu acho que o preço tá muito legal, cara, sinceramente. Eu acho que tá tranquilão, sério mesmo. Vamos ver que bug foi esse aqui que deu, ué. Deu um bug doido ali. Mas o jogo tá tranquilo. Aí, ó, o modo original, arcade. Tudo certinho. Ah, eu volto ao normal. Só na demonstração que tava mesmo com o problema. E é isso aí, gente. Então, ó, agradeço muito a quem assistiu o vídeo, viu? Muito obrigado. Espero que vocês apreciem. E qualquer coisa, se vocês quiserem me achar lá na parada, lá no Steam, eu estou como Inuendo 1. Só letrando. I-N-N-U-E-N-D-U-1. Númeral 1, certo? Então vocês me acham lá e eu vou acertar vocês, certo? Aí a gente fica trocando mensagem, replays, né? Então, é um canal bom pra jogar. Então, abração aí, gente. E muito obrigado. Espero que tenham gostado do review aí do Muximisama no Steam. Tchau, tchau.